Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Filosofer Gamer, opa, voltando para o templo das sombras, né? Vamos lá, né? Agora a gente tem que resgatar na... Usar o nosso bracelete aí de prata, naquela pedrona que vocês viram. Então o que eu vou fazer? Eu acho que dá para equipar ele agora, deixa eu ver. Ele já vem equipado de fábrica. Olha ele aqui, acho que ele já está aqui, de fábrica. De fábrica já vem equipado, pelo jeito. Então é isso aí, senhores. Então vambora. Uh! Oh, shit! Fuck you! Você leva a pete! Passou direto. Valdio. Já fica dia. Ae, garoto! Então vambora. Aqui eu vou provocar esse cara. Provoco esse. Beleza. Então a gente vem para cá, ó. Nem mexe com essas... Com essas estátuas. Então a gente vem para cá. É, dá para empurrar, ó. Tá vendo? Agora a gente consegue empurrar coisas grandes. Enormes. Cabulosas. Não sei, não sei. Uh! É isso mesmo. É isso mesmo. A gente vem para cá. Uh! Que esmaése. Não. Calma aí. Por que eu não pego um desse aqui, não? Não é, não? Esse aqui, ó. Oh, burro! Ae, agora acertei. Boa. Olha que filho da puta ali em cima, ó. Aí, é. Então tá bom, então. Hehe. Tá, então é aqui, né? Espero que sim. Porra, porra. Vou porra, hein? Vai, trouxa. Tome! Uh! É tipo, eu gosto da... Ó, tá vendo, ó. Meu controle dando pau de novo, ó. Então o que você faz? Segura L e R. E aperta o Start. Ok? Isso é para quem fez a modificação... Modificação no controle do 64, para botar o direcional do GameCube. E por que a gente faz essa modificação? Você deve estar se perguntando aí. É porque o direcional dos controles do Nintendo 64 são um lixo. Uma completa vergonha. Então, obviamente, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Que é para... Opa! E o problema é que eles são bem precisos nesse... Nesse controle, né? E eu pretendo fazer modificação em todos os meus controles. Ah, que é o seguinte. Se você cair aqui, ó. Fica aparecendo... Nem fico muito tempo aí. Fica aparecendo aqueles negócios lá para me bater. Beleza, senhores. Então, vamos fazer o seguinte. Fica aparecendo... Fica aparecendo... Fica aparecendo... Pronto Deixa eu ver se é isso mesmo Se ele vai sair daí Aí garoto Uh, peguei Peguei Abriu Vambora Pelo menos não tomei um dano tão grande, né? Uh, não Filho da puta Filho da puta Beleza, eu não preciso mais de andar com a túnica da água Mas de qualquer jeito eu vou Vai que eu acho alguma coisa Aí, deixa eu pegar isso aqui primeiro Deve ser uma chave, né? Uma chave Vamos lá Eu vou pegar essa túnica E... E o escudo de volta Porque eu nem consigo selecionar isso aqui De madeira eu não consigo Acho que ele não consegue usar Vai ser muito pequeno Não dá pra eu sair por aqui? Acho que não Chega Que cê Gente, não há por perto Atinga Pra eu sair aqui Ainda Eu artsi Ainda E aí, pega aí de novo Que porra é essa, cara? Deixa eu ver Será? Oh, caralho Pronto Vamos ver Também não Ah, f*** Deixa eu pegar aqui minha Meu escudo Minha túnica Salvando Vambora Uuuuh S*** Ouro Esse like, like no No Ocarina of Time E no Majora's Mask Ficaram muito difíceis, cara Que é isso Além deles te darem dano É certeza que eles vão te dar Eles não te roubam Te roubam um escudo Te roubam Túnica É f*** É a túnica que você está usando Ainda menos a verde É a verde, né? Óbvio que é verde Não Ou Ah, é fela Calma aí Tá tirando, né? Tá bom Então Otário Otário Seu escorso O que é É f*** Perdi Ah Perdi Beleza! Nossa, que boa! F*** você, Link! Beleza! A grande esmerda é você ser advogado. O que é isso? Oh, kiss my ass, sucker. Oh, kiss my ass. um valeu deixa aquele outro aí algum dia eu preciso de ele e aí shoryuken isso mesmo e aí é isso aí agora eu pego o mapa voltar rios ae aquilo é vida aqui eu vim aqui Derruba essa porra! Bruto! Agora aqui... Ah tá, esqueci aqui. Tem que ser aquela música que eu inventei com o Scarecrow. Complica! Quando você for inventar sua música, não complica, tá? Faz a música direitinho. Não... Tenta inventar aí canções lindas, bem orquestradas. Porque... Se você se esquecer, está fodido. Certo. Certo. Certo! Certo! E aqui é onde eu me fudo Ei, bicho burro Tá, vamos ver aqui O que eu posso fazer aqui Esse cara aqui já foi enfrentado Opa Passar por eles logo, né? Já era Son of a bitch Mas tem alguma coisa Pra fazer aqui em cima E eu não sei, né? Vou passar tranquilo Explode Caralho O que é o que? Rupia Salva logo Aqui não tem nada E tinha só o Guerreiro lá, né? O... Ó E aí? Será que eu consigo alcançar ele? Não é por aqui? Não é por aqui Já me enrosquei no... Já me enrosquei no... No templo Ah, beleza Sem problema Não tem problema Não tem problema Bom, se não é por aqui Se não é aqui Vai ser aqui, né? Vai ser aqui, né? Vai ser identical Vem lá O que? Não dá para vir por aqui É isso? Aí sim, hein? O que é isso? O que é isso? Só duas Só duas já era E você É aqui Aliás, é aqui Pronto Mas eu vou ter que sair por aqui de novo, é isso? Aqui vai Então vamos lá Vamos vir por aqui Que eu ainda não vou fazer nada ali Porque eu acho que eu nem consigo chegar lá do outro lado Opa Não, acho que eu vou ter que pular aqui É Aqui mesmo Não, peraí Vamos lá É a habilidade É a perspicácia Provavelmente É obviamente Tem que ter Uh Vou dar um alcance Agora peguei Impossível Uhul Ah Aqui é assim Oh Sai fora Sai fora O que é isso? O que é isso? Eu vou destacar um bagulho desse aqui Não, não vai... Ae! Tchau, tchau. Tá bom então, vamos fazer o seguinte, vamos lá, lá vai eu de novo. Ae, vamos ver. Oh, carai, vocês três tinham que morrer, né? Então se eu não atacar, ele não ataca, é isso? Mas eu tenho que atacar todos vocês juntos, certo? Tá certo, legal, mano. Morreu, oh. Agora fodeu. Morreu, oh. Morreu, oh. O que é isso? 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 Quero com que é isso? O que é isso? Fire em uma construção! venture em uma construção de um pobre assim? Oh! Shit! Aí, cê sabe que é o que eu vou ter que fazer. Segue, né? Ai, cê fudeu, puta da puta. Toma! Vagabundo! Olha isso! Oh, man! Nem vi esse bicho aí. Ah, consigo, consigo. Ó, podia pegar aquela parte ali, né? Holy shit! Pum! Pisca, filha da puta! Vai piscar mesmo, tuzão! Vambora! Deixa eu dar uma sarvada aqui, né? O que tem aqui? Ah, cê dá de putaria comigo. Quer ver que ele vai me mandar pra um lugar que eu vou ter que voltar tudo. Vamo lá. Vamo lá. Lógico. Testa aqui. Ah. Ah. Testa aqui. Fique. Testa aqui. Testa aqui. Ah! Hum... Calma aí! Oh! Tenta aí agora, trouxa! Vamos ver uma coisa aqui? Cadê? A frase é que você se lhe propõe de aqui. Mas, não sei. Quase? Eu tenho uma coisa imensa... Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa... Peguei a chave mestre. Caralho. Rolê, hein, senhores. Rolêzão máxima. Agora, pra fodeu, né? Bom, apesar que até mesmo se eu morrer aqui, talvez tenha energia lá em cima e fada, né? Eu espero que tenha. Acho que é por aqui. Oh! Dá ponto. Deixa eu ver aqui primeiro o que que tem. Oh! 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 Aham! Coração! Bomba! Coração! 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 Não Daniel! Beleza, então você vem aqui Pronto Pum Era Tome Então basicamente é tudo interligado aqui, vocês perceberam Então vamos fazer o seguinte Ae Ae garoto É nois Agora é só voltar Ainda bem que eu vim por aqui né Já adiantei pra cacete o vídeo hein Se eu descesse Ah Porra, tá chovendo item aqui, é isso mesmo? Adoro Batista Caraca Ah, tá, isso daí, né? Já era! Uh... I smell... Boss. Fucking Boss. Let me tell you something. Yeah! Ah-ha! Ah-ha-ha! Uh! E é isso mesmo, hein, senhores? Ah-ha-ha! Agora vai! He-he-he! Oh-ho-ho-ho! Parece que alguém está aqui, Koumi. Vocês vão conhecer ela no próximo Zelda, ou... Majora's Mask. Vão conhecer as duas. He-he-he! Parece que é isso... Parece que é isso mesmo, Kotaki. Kotaki. Que desagradável. Que camarada desagradável. Ele se intrometeu... Ah-ha-ha! Ele se intrusou, né? Ele se... Ele entrou tão... 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 Tão tranquilo no nosso templo. Oh-ho-ho-ho! Nós deveríamos ensinar a esse intruso... Uma lição. Oh! É... Minion... É... Loyal. É... Leal. Destrua esse intruso... Por nossa parte. Você vem aqui, ó. Deixa ele destruir essas coisas aqui. Oh, shit! Isso, pega. Vem aqui, vem. 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 Uh! Que bem isso que ele tira, viu? Uma energia da porra! Vem. Vem de novo. Vem. Vem tranquilo. Vem. Vem, mano. Vamos. Vai. Vem. O que você acha? Fá! Fá! Mas que hein? Tá bom, vai seu trono agora, vai! Vem, vem, vem! Fá! Fá! Não. Otário. Olha quem é. Olha só quem é. Senhores. Onde eu estou? Então, então. Parece que ela voltou ao normal, Goulme. Ela é somente uma pequena garota, mas ela comanda muito respeito, ela detém muito respeito entre os Gerundos Kutak. Talvez nós deveríamos fazer ela trabalhar para o grande Ganondorf por mais algum pequeno tempo. Então, nós deveríamos manipulá-la novamente. As suas vadias, como é que eu vou atrás de vocês? Certeza que essa mina aqui é uma das seites, certeza! Deixa eu ver se eu consigo estourar essa aqui com uma bomba. Eu quero pegar energia! Oh, mas peraí. Vamos lá. Oh, não consigo. Só o fortão lá. É aqui? Daqui que eu vim? Pô, mas por que que... Cadê o... Pô, sacanagem. Ah! Eu acho que é aqui que é. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Nossa, vocês estão fodidas as duas. Deixa eu ver. Beleza. 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 Nossa, mano. Ah, é aqui mesmo. Ah, já entendi a parada. Vamos lá, né? É aqui mesmo que eu vou enfrentar elas. Parece que esse garoto estúpido... Parece aquele garoto estúpido. Ele veio... Por sua vontade para oferecer-se como sacrifício. Com minhas chamas, eu vou queimar ele até os ossos. Com o meu congelamento, eu vou congelá-lo até a sua alma. As feiticeiras... As feiticeiras irmãs Tokagawa. Sei lá. Tokigawa ou alguma coisa assim. Calma aí. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. É isso aqui. Uh. Quase. Calma aí que você vai moscar. Calma aí. 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 E aí, como é que eu ataco? Espera aí. Ah, Twinrova Koumi. Ah, já sei. Oh, shit. Calma aí. Sai. Entendi já o que eu tenho que fazer. Calma aí. Uh. Uh. Aê! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Woo! Come on! Peguei, hahaha, de novo! F***, 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 f Ah! Come on! Uh! Peguei de novo! Peguei! Toasted bitch! Oh, vamos agora falar sério! Oh, Koumi! Kotaki Koumi! Ataque duplo dinamite! Ô, louco! Vai que sacanagem, mano! Tá bom, então. Ei. Ei,ட信i... O que... O que o Luz deve ver? O que, esse Luz deve vir... Eu tenho former de novo, então, eu gato. Isso tira a mesma rua e poder матaron. Um era saco encerrando-o... O que! O que! O que! Não! Trewita! Não! Ah não! Aí! Agora vem... Uh! AAAAAAAH! AAAAAH! Oh shit! Peggy! No! Se ela me acertar Esse daí enquanto eu estiver Em chamas Eu tomo dano Justamente porque fogo Anula A Liz Gela anula fogo Tem sempre ali da física Isso, vem Vadia Requenguela Vai lá, de novo Toma, toma Fadinha, fadinha Toma, fadinha Fadinha Agora vamos O que ela vai me mostrar agora? Fogo de novo? Você gosta, hein? Tá tirando, né? Tá achando que eu sou otário, né? Ó Ela insiste, cara Se eu pisar no gelo ali Eu sou congelado E aí, obviamente Anula O meu poder Que é o que eu tenho aqui agora, né? Mais um Mais um que eu quero Quero te maltratar, vadia Pronto Um pouquinho mais um pouquinho de carinho De novo fogo? Tá bom, tá bom Agora Agora Atirando, hein? De novo Você deve achar que eu sou burro, né? Sapo Uh Almost Almost got me But not now Isso A lavadia Alimenta mesmo a parada Só um pouquinho de carinho Um pouquinho de carinho Essa é Que eu vou atacar Ela agora com o gelo Quero gelo, minha filha Quero gelo, minha filha Uh Se tá atirando mesmo, hein? Caralho Nunca fez isso, filha da puta Ah Tá, tá de sacanagem, né? Aê, garota! Vamos lá, vai, com força! Vai que cê consegue! Aê, mineira! Dá um pouquinho de... Um pouquinho de suor, não faz mal a ninguém. E você morreu! Elas morreram! Já é, Aura! A cara delas, bicho! Xô! Que garoto fresco! Agora é a hora de ir... O quê? Ei, Kogumi! O que está lá em cima da nossa cabeça? Eu não sei, mas parece que algum de nós tem... De se ter com algo na cabeça, Kotaku! Oh, mas eu só tenho 400 anos! E eu só tenho 380 anos! Nós somos irmãs estúpidas! Você tem que ter a mesma idade que eu! O que é que você está chamando de estúpido? Você! Agora não dá pra entender, nós estão batendo boca! Você não tem coração! Morrer! Eu vou voltar pra assombrar você! Bom, senhores! Terminamos aqui o... Walkthrough! Deixa eu pegar esse coração! Oh, walkthrough! Terminamos o Templo da Sombra, senhores! Pois é, está acabando aí o nosso... O nosso walkthrough! Porque esse é o último templo! Então vamos ver o que... Nos reserva aí esse templo! E a gente já deve imaginar quem é o último... A última sacerdote, né? Sábia, sei lá, sacerdote, sei lá... Agora sim! Pois é, a gente já sabia... Né? Quem era? Garoto, me deixe... Deixe me agradecer! Olha pra você... Olha... Olha o que o pequeno garoto se tornou... No passado, sete anos atrás, quando te conheci... De qualquer forma... Eu realmente... É... É... Fodi com tudo! Eu fui manipulada por essas... Velhas bruxas... Velhas bruxas... E usada por Ganondorf... E usada por Ganondorf... Para fazer... Essas coisas ruins... Mas não é engraçado... Que uma pessoa como eu... Poderia se tornar... É... Sacerdote do Espírito... E agora... Eu vou lutar... Eu vou lutar contra eles... Como uma das seis sacerdotes... Hehe... Eu vou te pagar, garoto... Pelo que você fez por mim... Garoto... Não... Link... O herói do tempo... É... Ao invés de manter a promessa... Eu faço... Ainda mantendo a promessa... Eu... Eu... Te devolvo... Eu faço ele... E te dou esse medalhão... Aceite... Que é o medalhão do Espírito... Aê... Então tipo... A gente meio que pode... Né... Fechar aí... Com chave de ouro... Você recebeu o medalhão do Espírito... Nabooru... Acordou como... Sacerdote... E adicionou o poder dela ao seu... Se somente... Se eu soubesse... O que você se tornaria... Um homem tão bonito... Eu... Manteria a minha promessa... E voltava... Hehe... Caraca... Deu em cima de mim na cara dura... Tá certo... Tá certo... Aê... Link... O herói... Finalmente... Todos nós... Os seis... Sábios... Ou sacerdotes... É... Acordamos... O tempo... Do... Do confronto final... Com o rei... É... Do mal... Chegou... Mas antes disso... Então... Você deveria... Conhecer... Aquele que está esperando por você... Aquele que está esperando por você... No templo do tempo... Beleza... Então já sabemos... Para onde ir... Né... Senhores... Aê... Então... Senhores... Eu sou... Filosofer Gamer... Eu vou ficando por aqui... E voltamos... Com o nosso próximo capítulo... Não sei se é o final... Mas... Fui... Eeeeee... Tchau.